Galera, olha só que incrível essa máquina de gelo que chegou pra mim pela Banggood, é a CKGO, meio estranho esse nome, mas é isso mesmo, CKGO o melhor investimento pra quem precisa de um gelinho instantâneo, pra uma festa, pra gelar qualquer tipo de bebida, coisa de 6 a 8 minutinhos o gelo já tá pronto. Basta adicionar água, ligar na energia e esquecer, deixa a máquina ligada ali no cantinho que ela vai ficar produzindo gelo a festa inteira, sem parar, ela trabalha sozinha, não precisa ficar monitorando, tem um painel de controle simples, luz de lembrete na falta de água ou pra quando o reservatório estiver cheio de gelo, você pode também selecionar o tamanho do seu gelo, se quer cubos pequenos, small ou grandes, large. Ligou a máquina, como eu disse, esquece, o indicador só vai acender quando realmente precisar de mais água ou quando o recipiente estiver cheio de gelo. Pra quem tiver interesse na compra da máquina de gelo CKGO, eu deixei o link e o cupom de desconto na bio e na descrição do vídeo pra vocês, com o cupom sai por menos de 600 reais galera, eu já vi essa mesma máquina aí na internet por quase 900 conto, loucura né? Então não esqueçam de aplicar o cupom pra obter o desconto, beleza? A compra é pela Banggood, porém o estoque já tá aqui no Brasil, sem nenhum risco de taxa, com frete grátis e entrega super rápida. Link na bio e na descrição do vídeo, beleza? Olha só, a cada 6 a 8 minutos, mais ou menos, 9 cubinhos são fabricados, então você precisa ligar a máquina um pouco antes do horário da festa, assim quando o pessoal chegar já vai estar lotado de cubinhos pras bebidas. Cerca de uma hora ela já enche o baldinho de gelo com quase 100 cubos. É bem simples, como eu disse, é só colocar água suporte até 1 litro e 300 e ela fica ali fabricando gelo sem parar. Já vem incluso também a pazinha pra coletar os cubos e o baldinho que pode armazenar de 70 a 100 cubos de gelo. Ideal pra preparação de coquetéis, bebidas, uísque, suco de frutas e qualquer outro tipo de bebida gelada. E você pode manter os cubos de gelo na máquina mesmo que eles não descongelam, pode até colocar umas bebidinhas no próprio baldinho ali dentro pra manter gelado. Tem a função também de auto-limpeza, só pressionar o botão liga e desliga por 5 segundos. A máquina de gelo se cagou só funciona na energia de 110 volts, não é bivolt. E tem duas cores disponíveis, preto e branco. É, e olha quanto gelo ela já fez. Meu Deus, tem um monte. Tem mais 9 cubinhos. Ah, agora ela desligou lá, ó. Tem um sensorzinho aqui. Aqui tem um sensor, tá vendo? Um infra, né? A hora que chegar ali, ela já acende o ledzinho aqui, ó. De ice full. Que tá cheio de gelo, ó. Não consegue mais produzir, né? Tipo aqui, ó, na frente do sensor, ela não funciona, tá vendo? Olha lá, ó. Já fica o ledzinho aceso lá, ó. Agora tirei. Tirar aqui, o ledzinho vai apagar e ela vai continuar a produção. Viu só? E já tem bastante, hein, galera? Olha quantos aqui, ó. Vamos desligar agora. Já tá bom de gelo, né? Desliguei a maquininha. Ficaram alguns gelos ali, mas acho que eles vão escorregar ali. Olha lá, daqui a pouco eles escorregam. Olha lá. Tá meio solto. Olha lá, pá. Caiu um, caiu dois, caiu três. Caiu mais um. Mais um. Quem tiver interesse, então, nessa linda máquina de gelo, o link pra compra tá na descrição do vídeo. O cupom de desconto tá junto. Lembrando que a compra é pela Banggood, com estoque no Brasil, sem nenhum risco de taxa, com frete grátis e entrega super rápida. Tchau. 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 Tchau.